E aí pessoal tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar para vocês uma fase da campanha co-op que a gente acha no arcade do StarCraft 2 fazendo ela como amigos nenspe, isso aí agora fique com a missão que vai ser a escrita a seguir e 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 a série é feito por um jogador não é nem pela blizzard e qual são as conquistas é que aparecem que tem novas aí a gente tem que ver outro campanha single player,mjam bom e o que tem né a supremacia, restaurou a energia na vega crimes Hum... Hum... Essa missão é mais legal isso. Hum... Hum... Contar com a porta? O que é isso? Plano. O Senhor tem um plano melhor. Com todo mundo. Tá tudo bem. Possíveis. Ó... Vamos lá... Asaltar o sexo. O Bad Fighters vai adorar-nos. Hein? É... É... Afileir as tropas aí. Senhor... Descobri que alguns veículos confederados nas montanhas da supremacia aí estão em circulação. É minha, minha, minha. Vai! Minha mãe do céu. Eu achei que não fossem passar de sábio de protótipo. Os canhões elétricos vão torrar esses caras. Outras medidas de diagramas para a rede de fábricas. Pode ser que existam outros veículos por ali que a gente possa comandar. Precisamos ficar de olhos abertos. Liga lá. Tá bom, tá bom. Hum... Tô esperando. Isso é do mal. Ele é pronto. O prazer é teu. Sinto o cheiro de vitória. Tranquilo. Sem dúvida. Fui da... Fui da poder, macro poder. Vamo lá. Huh? Fui da poder... Macro poder. Fui da poder. Fui da poder. Fui da poder. Eu acelerei aqui a produção de gás para poder construir mais dessas cobras. Plano. Tranquilo. O prazer é meu. Estamos na estada. Isso é do mal. Começando da hora. Não vamos começar tarde não. A questão é que a gente não sabe se estão com um escolta ali. Não, isso aqui não tem de cara. A gente já sabe que não tem. Vai, vai, vai! Foi. O próximo é aí embaixo. Peguei. Se quiser pegar pega. Eu vou construir caixa de cabelo. Aí tu constrói o resto aí. Eu tô só com saudade aqui no momento. De cascavel. Nossos aliados estão sendo atacados. Excelente. Sinto o cheiro de vitória. Meu fantasma é uma chata para a cara. Fique preparado. Podia que eu tinha já. Um trem está batendo pelo túnel. Um trem está batendo pelo oeste. Tá vendo, Tim? A supremacia começou a ligar escolta para proteger os tempos. Aí tem escolta. Quem quer levar porrada? A ES escolta é que ferra tudo. Porque aí ela vai estar... Eu estou com a escolta 0-0 aqui. O que que é para matar? Fiquei. Algum... ... ... ... ... Eu vou construir só Cachavel, tá? Onde é que fica essas amostras de ossos? Aqui, aqui e aqui embaixo. Ah, eu não vou, não velho. Não dá velho, eu quero pegar ali e não dá não, isso não dá não. Vou pegar aqui em cima, libera aqui em cima. Sério, vai lá em cima. Tá, deixa eu primeiro recalibrar aqui minhas cascavels aqui. Comandante, estou captando o maior tráfego de comunicações da supremacia. Parece que eles estão planejando atacar nossa base. Melhor a gente se preparar. Vamos lá. Olha o Defende aí. Falta o Defende. Sem dúvida. Nossos aliados estão sentindo por dentro. O prazer é bom. O que é que é para matar? Vai para baixo. Sem dúvida. Vamos lá. Tranquilo. Sinta o cheiro de Vitória. Nossos aliados estão sendo atacados. O quê? A Supremacia está construindo uma série de casamadas para proteger os filhos. Tome cuidado. Sinta o cheiro de Vitória. Isso é do mal. Tome cuidado. O que é que é para matar? Nossos aliados estão sendo atacados. Vou precisar de uma ajudinha aqui. Ah! Você mesmo! Da quem? Me tira daqui! Nossos aliados estão sendo atacados. A aprimoramento permanente. Tudo em ordem. Más notícias. Tá bom, tá bom. Nossos aliados estão sendo atacados. Melhor mandar algum. Ah, não. Sinta o cheiro de Vitória. Sem dúvida. A aprimoramento concluído. Tô esperando. Nossos aliados estão sendo atacados. Tira lá. Fique a levar porrada. Qual é o plano? Isso é do mal. Aprimoramento concluído. Fique preparado. Ainda falta um... Um caixavé, né? Um trem está passando pelo clínio. E também dou as pesquisas. Eu não sei onde ficam as pesquisas. Tranquilo. O que tá pegando? O que? Tá, eu vou tentar achar essas pesquisas aqui embaixo. Sem dúvida. Vê se tu acha que consegue pegar o trem aí. Mas eu não consigo, né? Não consigo não. Ah, eu vou subir. Achei a pesquisa aqui. Mata cem, mata cem. Tá, tô indo já. Tá bom, eu vou duas. O que que é pra matar? É. Achei a pesquisa aqui. Mata cem, mata cem. É. Achei a pesquisa aqui. Ah, não vou não, meu. Em cima. Achei uma cascavel A cascavel Eu já quero pesquisa mesmo pra gente né, acho mais importante a pesquisa né Sim, mas é os objetivos bons né Ô caraca, tem tanque É Me ajuda aqui Achei a pesquisa Tá, me ajuda aqui Pronto Calma Tem que achar as pesquisas ali Me tira daqui Me tira daqui O bicho vai pegar 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 Senhor Estou detectando equipes assassinas da supremacia patrulhando os trilhos com grandes grupos de demolidores Vou marcar a localização deles com o símbolo vermelho de verdência, é melhor evitá-los Ai ele lascou, estão vindo por cima da gente aqui O que é pra matar? O que? Os demolidores Quer ir nos demolir Oh No Oh Nossa Olha só Nascimento Um 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 O que é para matar? Falta uma caixa velha Muda alguma coisa? Acho que ela está aqui O que é para matar? O que é para matar? Nossos aliados estão sendo atacados Eu vou tentar pegar o bônus da caixa velha Não deixa as tuas estão me seguindo não Que senão vai dar ruim E você também é com essas coisas aqui paradas? E você também é com essas coisas aqui paradas? Eu vou tirar Vou deixar ali Isso ai é minha Minha equipe de conselhos O que você está travando? O que é para matar? Eu já peguei a caixa velha aqui Nossos aliados estão sendo atacados Nossos aliados estão sendo atacados Será que tem outro aqui velho? Por isso que acho que Isso só vai para o Youtube nossa gravação Por isso que nosso foco na verdade Que fazer isso para o Youtube Qualquer dúvida O que é para matar? 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 Eu estou morrendo O que é para matar? 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 Qualquer dúvida O que você está tramando? O que é para matar? Cara, ainda falta uma caixa de chaveio, a caixa de onde é que é? Sem dúvida Será que é aqui, velho? Aonde? Visto cheio de minitórios Não, indiferença Não, porque aí abata o cara deles aí Fique preparado A pesquisa, se não me engano, era só a... Os ossos, entendeu? O resto não é pesquisa Não, mas ele é objetivo bônus ali, ó O que é para matar? Aqui não tem... Pô, será que... Mas aqui eu fui Aqui eu fui Aqui eu invadi, aqui eu invadi Acho que é lá em cima, velho O que você está tramando? Zap de 30, moleque Isso aí, valeu, César Vem aí, cara Vem acompanha com a gente aqui, cara Cê tá gostando dos Knicks, para ser sincero Desse modo copy? Tô, velho Tô achando interessante Parece outro jogo, não parece? Parece É bom valer a pedra Visto cheiro de vitória Vai, vai, vai Achei Onde? Parece que eliminamos todas as cascabéis confederadas, senhor Isso vai ajudar muito com os trens Agora sim Estamos na estrada Fique preparado Só para matar o último e a gente vai O médico está aqui O médico está aqui Um trem está batendo pelo túnel, hoje Parece que a supremacia escutou o aditivo que estava alimentando os trens Mas eles estão colocando soldas maiores Temos que ficar ligados Vai, vai, vai Pô, caraca Eu deixei um lado pra ser boi de pirã e deixei o resto parado aí GG Vamos ver, é um velho adjutor confederado, agora qual é a importância das informações para eles terem escavado para recuperá-lo Essa foi a missão 6, 7 né? Essa é a 7 Certo É isso aí galera, muito obrigado por assistirem o nosso vídeo, se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook e sigam-nos no Twitter Um abraço e tchau!